O evento beneficente realizado pelo Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza aconteceu neste ano em um formato novo. Nas edições anteriores, voluntários do Clube de Serviços se envolviam em toda a organização, inclusive no preparo dos pratos. A proposta para a 11ª feijoada foi alterar desde o local até a produção da comida. As mais de 300 pessoas que estiveram no restaurante do Parque dos Pinheiros aprovaram a ideia. O almoço agradou o público. Os recursos arrecadados são revertidos para os projetos sociais da entidade, sendo a maior parte para a campanha da visão. Antônio Carlos Collione passa a presidência do Rotary em 8 de julho. Em sua gestão, foram feitas mais de 600 triagens em qualidade visual. Aprovada com certeza, a casa está cheia, a sociedade aceitou a mudança, até porque era um pedido da grande maioria da sociedade, além do evento ter ficado muito grande anteriormente, mas a sociedade está pedindo uma feijoada diferenciada e uma mudança. Então aconteceu, a arrecadação só do evento não é o suficiente para patrocinar a campanha do Rotary. Os patrocinadores são importantes, os apoiadores são importantes. E a sociedade aceitou e está gerando muito bem isso.